A Prefeitura do Recife reuniu jornalistas no auditório do Centro do Artesanato no Marco Zero para anunciar a programação do ciclo natalino, que este ano presta uma homenagem aos 148 anos do presépio dos irmãos Valença. A partir do dia 7 de dezembro, o Recife abre as portas para os festejos em 30 polos, 14 oficiais e 16 comunitários. Na programação, artistas como Reginaldo Rossi, André Rio, Elba Ramalho e Titães. A gente está fazendo um número de polos muito maior centralizados, os comunitários também. A gente está investindo ao todo 14 milhões de reais para que a cena cultural do Recife se apresente e que as pessoas, os recifenses, possam curtir esse ciclo natalino de 30 dias, que vai começar no dia 7 de dezembro. Os polos oficiais serão Brasília Teimosa, Cais da Alfândega, Chão de Estrelas, Coque Joana Bezerra, Ibura, Lagoa do Araçá, Morro da Conceição, Mustardinha, Parque Dona Lindu, Pátio de São Pedro, Praça do Arsenal, Praça de Boa Viagem, Praça da Várzea e Sítio Trindade. Os polos comunitários serão nos seguintes bairros, Água Fria, Barro, Bola na Rede, Bomba do Emetério, Bungi, Campo Grande, Engenho do Meio, Estância, Ipsep, Iputinga, Jardim São Paulo, Jordão, Mangabeira, Peixinhos, Santa Terezinha e o R7. A abertura oficial no dia 7 de dezembro vai ser no Cais da Alfândega a partir das 7 horas da noite. Além das apresentações da banda sinfônica da cidade do Recife, do coral Edgar Moraes e do grupo Sagrama, a ciclofaixa noturna do bem vai marcar o início dos festejos natalinos. O circuito vai ligar o Cais da Alfândega ao Parque da Jaqueira. Será uma oportunidade para conferir a decoração do Natal que vai ocupar pontes, praças e parques. Inspirada na fauna e na flora, a natureza ilumina o Recife, é o tema da decoração. Um exemplo será esta árvore, que vai ficar no Cais da Alfândega e terá mais de 20 metros de altura. Na base da árvore, desenhos feitos em oficinas por crianças carentes. Hoje, também foi dia de anunciar as atrações da noite de Réveillon da cidade. A Prefeitura do Recife preparou uma super festa de Réveillon, como nunca foi visto antes. Teremos cinco polos, os principais, na Avenida Boa Viagem, no Polo Pina também. Teremos uma queima de fogos, com cinco toneladas de fogos, duas balsas a 400 metros do mar, fazendo um show pirotécnico inesquecível. Serão 15 minutos de queima de fogos. É uma empresa especializada, a mesma, inclusive, que faz o Réveillon de Copacabana, tão conhecido em todo o mundo. No Polo Próximo ao Acaiaca, será Titãs e é o Barra Malho. E no Polo Pina, teremos Reginaldo Rossi também. Muito bonito, como eu acabo de receber aqui.